Quarenta anos Quarenta anos Quarenta anos de carreira e vindo e fazendo Juntamente com o Parque do Povo Esse som foi maravilhoso Paz do seu sorriso Sonhos relisos Que te vejo feliz Paz do seu sorriso Os meus sonhos relisos Que te vejo feliz Que a luz é mais louca Céu da sua boca Volto às estrelas Dizem Meu bem Minha vida é isso Vivo por isso E você me dá Paz do seu sorriso Sorria que é bom Os meus sonhos relisos Que te vejo feliz Que te vejo feliz Paz do seu sorriso Te vejo feliz Te vejo feliz E a beleza é nada Se for comparada Tudo que eu vejo em você Meu bem O amor é perfeito Eu moro no jeito Que você me dá Tudo isso que você Agora a galera diga Tudo isso que você Meu bem Tudo isso que Eu moro no jeito Mudamos no espaço O amor com você Meu bem Perco o juízo O paraíso Que você me dá Você me dá Tudo isso que vocês Diga pra mim Tudo isso Tudo isso Tudo isso que você Tudo isso que você Diga pra mim Diga pra mim Diga pra mim Diga pra mim Oh, yeah Head on Olá, minha gente linda Boa noite, Campina Grande Eu sempre digo que O que Deus faz é maravilhoso Ele tem feito na minha vida Maravilhas, bênçãos E está nesse palco Para o mundo inteiro Conhecer nosso forró A nossa música Nosso Nordeste É muito importante, gente Muito importante Porque assim Eliane pode Chegar em vários lugares Do mundo inteiro E todos podem vir Para conhecer Campina Grande O maior forró do mundo Está aqui nesse São João maravilhoso Meus fãs queridos Sejam bem-vindos Aos 40 anos De carreira de Eliane Estou completando Juntamente com 40 anos também De São João De Campina Grande Quem gosta de forró Das antigas Levanta a mão Pois vamos curtir Com chuva Chuva de bênçãos Pra nós Bora Eu queria que meu coração Pra que? Pra que? Pra que? Pra que? Pra você Perigando pro mundo O que? O que precisa Vou fazer de tudo Pra você Quer ouvir Que eu ouvi você Sabe? É você Muito bem! Sabe? Sabe não quer? Sabe não quer? Eu não loveço Sabe não quer? Sabe só É você Amor Quero que você me abraça Quero que você me abraça E com o rosto forte Pode me torturar Um beijo e abraço Me incomoda Quero que você me abraça 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 Beijo de abraço, amor E eu não vou andar Não vou Só sucesso das antigas Geriane Bora relembrar isso, são quarenta anos, hein? Tinha um verão moço Se meu bem Quero ter você comigo Se meu amor Se meu bem Eu vou te dar A refeição Para você Vida contigo Até o fim Te amo E não posso Por quê? Se meu bem E mesmo Se você Te amo E nem os pais Quero ter você comigo Para amar Você Eu vou Meu bem Eu vou te dar Se te chamou E você Pra mim Eu vou te Pra mim E assim E assim é Vão Eu vou te dar 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 Quero te amar Ao tempo que eu estou a caminhar E desejo esse amor Amor Enquanto mais te vejo Mas quero te beijar Enquanto mais te abraço Mas quero te abraçar Eu vou ver o mistério Mas apaixonar Quero te amar Quero te amar Quero te amar Quero te amar Eu quero te amar Amor Bora, bora, bora Amor É assim Que lindo Essa é do Brotinho Você tá procurando alguém? Cadê o seu amor? Pessoal lá de trás Legend Eliane Dê pra olhar Pro seu corpinho E só o tempo Chorri e desenhar Se você me abraçar São motivos pra me apaixonar Acho que quando você passa E lança pra mim Seu olhar Para mim você não diz nada Quem sabe um dia Quem sabe um dia Quem sabe um dia Quem sabe um dia E outro lugar E outro lugar E curatinho do meu somzinho Venha me amar Venha, venha, venha Venha, venha Tivertando Yeah! Maravilha, delícia O maior seu João do mundo é aqui Campina Grande Eu tenho muita história, eu tenho muita história, minha gente E vamos cantar a música dela Eu quero, eu quero sempre assim Dar esse valor, sabe? Aos amigos, aos artistas que eu gosto também É muito bom Quem será aí? Você conhece? Quero ouvir bem algo Quem põe você Se você teve ação Vai ter desperdição Entre eu e você Tudo deu Tudo deu Tudo deu Me diz pra que vou continuar Assistir esse amor Que só me fez morar Chega, né? Chega, eu quero mais pra mim Não adianta vir Me te perdoe Se não Se não Se não travar E o meu coração Não quero mais voltar atrás Eu vou viver Perdoe de ti Por favor, me deixe em paz Pode parar O quê? Esse Que põe você Morre de amor Se você teve ação Se não traguei Desperdição Chega Chega, eu quero mais Já te esqueci Quero encontrar alguém Que possa me amar Eu e você Tudo terminou Vai Me diz pra que Eu vou continuar Assistir esse amor Que só me fez morar Chega Chega, eu quero mais pra mim Não adianta vir Eu e você De perdão Se não Eu e você Só mata Que o meu coração Não quero Não quero mais voltar atrás Eu vou viver Perdoe de ti Por favor, me deixe em paz Pode parar Eu quero ouvir Campina Grande É assim Eu e você Morre de amor Se você teve ação Se não traguei Desperdição Chega, eu quero mais Já te esqueci Quero encontrar Alguém que possa me amar Alguém que possa me amar Pra cima Pra cima Todo mundo com a mãozinha Pra cima Assim por batera Por batera Por favor Por favor É assim Eu e você Bora minha gente É assim menina Vocês não imaginam quem ele é não Alguém sabe quem ele é? Alguém sabe quem ele é? Filho de Eliane Janariel É isso aí Que emoção gente Maravilha O mundo inteiro Olha o São João do Mundo Capina Grande Olha só 40 anos Esse aqui já foi um belo presente Que eu ganhei E muita história Muito sucesso Graças a Deus Graças a vocês Que Que fazem parte da minha vida Campina Grande É um dos lugares Que me abraçou Que me abraça Que recebe o meu trabalho E é isso que eu quero Não só pra mim Mas eu quero pra todo mundo Todo mundo tem um lugar ao sol Todo mundo merece o seu sucesso Merece o seu valor O nosso forró A nossa música O nosso Nordeste É isso que eu quero Não só Pra essa terra maravilhosa Mas pro mundo inteiro Chegar aqui E conhecer nossos artistas E conhecer nosso Nordeste maravilhoso Que tem muita cultura linda Muita coisa linda E o forró Tem que ser assim ó Cheio de Jogou Safadinho Ora Que me ame com o meu sol Jogou Que me ame com o meu sol Só com gosto de amor Só com gosto de amor Só com gosto de amor Eu quero Que me ame com o sol Jogou E terá o dia Jogou Só com gosto de amor Eu quero Que me enzo Que me enzo todo dia Que me enzogue o coração Um chamego Desmarre Eu sinto Um chão também esclachado Que me chame de tesão Embatido e debochado Que me ilumine a composição Eu quero um chão tão rapatinho Que me ame quando eu sou De recuperar de paixão Só com gosto de amor Eu quero Que provoque a rir Que eu me enxergo de prazer Reveleche sozinha Eu sou maldão Eu e você Só também requebrado Com pitada de baião Pra fazer muita chueira Que grude não, lágrima e não É assim É no pezinho É no forró É no pezinho Quero um chão tão rapatinho Que me ame quando eu sou Que me ame quando eu sou Só beijar tão manhoso cheiro Eu dou Gosto de um beijo gostoso De capo né Piscando no sol Ela relante de amar Posso que sempre Sinto de cara pro cara Tô com o canto de tá Vem tudo aqui Perdo de lá Quem quiser Mas um beijo Eu dou Eu dou Você Eu dou Você tem jeito amanhã hoje Eu dou Eu dou Capim Quem quiser É É só ter jeito amanhã hoje Um cheiro gostoso Eu dou Quem quiser Diga aí É só ter jeito amanhã hoje Um cheiro gostoso Eu dou Mais uma vez Quem quiser É só ter jeito amanhã hoje Um cheiro gostoso Eu dou Quem quiser É só ter jeito Um cheiro Eu dou Eu dou Bora É só ter jeito amanhã hoje E é o seguinte Num solinho bem gostoso Nós vamos lembrar de algo muito especial Vamos nessa Não Não encontrei Não encontrei Diga jamais Não Não encontrei Não encontrei Jamais Jamais Quero ouvir quem te lembra Que tá de casa O brilho da lua Isso tão fria Me lembra Teu rosto Teu jeito e teu E aí Quando estou em teus braços Minha caixa me envolve Me faz ver Me faz ver um mundo diferente Preciso Preciso de você Presta comissão Preciso de você Para o coração Sinto feliz Quando estou Teu lado Teu lado Então você me transmite Amor Te usa Amizade Muito mais Descobri um amor Que não Contrei Jamais Não encontrei Não encontrei Como é que é? Lindo Era ouvido Não Não encontrei Não encontrei Não Só não Bola Vai Brilho da lua 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 Me lembra o teu rosto Teu jeito e teu Brilho da lua Brilho da lua Quando estou Em teu graça Teu calor Me aquece Me envolve Me faz ver Um mundo diferente É sim Preciso de você Presta comissão Preciso de você Para o coração Sinto feliz Quando estou Tentado Então você me transmite Amor e paz Comissão Nossa amizade E muito mais Descobri um amor Que não Contrei Jamais E aí Não Não encontrei E você Quero vir jamais Não, não Não, não Não, não Não, não Já Até Acorda Não, não Não, não Não, não Não encontrei Jamais Jamais Não, não Não, não Não encontrei Não, não 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 Não encontrei Não, não Não encontrei Jamais, 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 jamais O que mais o beijo seu Muito mais e melhor De que? De que? De que? Você é espelho d'água, hein? Você que é fã, conhece o trabalho de Eliane Você que faz essa música? Abre a gente agora Bora Numa cachoeira escuto A cor imprensa E a voz da terra Nos traduz a beleza E o arruízo torna colorir o céu E a gente só na hora de acordar Assim Espelho d'água É a sensação de ser Tudo bonito Tudo bonito Entre nós São noites e desejos Noites e desejos Querem mais Querem mais Um beijo seu Muito mais Entre nós Muito mais Amor Capricho agora um dos maiores sucessos Da carreira de Eliane Pra você Amor Amor ou paixão Amor ou paixão Já não sei se o que sinto Amor ou paixão Tem o jeito Tem o jeito Esquisa Esse meu Amor ou paixão Será mais Será mais Amor ou paixão Será mais Amor ou paixão Será mais Amor ou paixão Não sei se o que sinto Amor ou paixão Será mais Esta situação Não sei se o que sinto Pergunta e repaganda Novamente No meu coração Será Será mais Amor ou paixão Como disse o meu Pergunto Sem falar Com o outro Amor ou paixão É a sensação Não sei se o que sinto Não sei se o que sinto Pergunta e repaganda Novamente No meu coração Será amor Será paixão Será amor Vamos caprichar Capina grande Já não sei Se o que sinto É Boa atração Tem o jeito Esquisito De amar Esse meu Coração Na ausência Na ausência Eu sinto Será de Na presença Não sinto Capricha agora Vai Bora todo mundo Será mais Amor ou paixão Na ausência Eu sinto Saudade Se perde A presença Não sinto Verdade Será amor Levanta a mãozinha Bora fazer Pra lá Pra cá Fogo de ciúme Algo é você Fogo de ciúme Algo é você Falar com outro alguém Quando ignoro Essas situações Não me fazem Me reterra o meu Louvamento No teu coração Será Será paixão Será Será paixão Será O seu grande amor O seu grande amor Sou eu Sou eu Sou eu E você Sonhou Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Quero Quero Sentir o teu amor No meu cabelo Sabe deslizar Pra me dominar Pra me dominar Sei Ainda perde o som Ao sonhar Ao sonhar Me quer desabafar Com os seus amigos Só não tem coragem De se declarar Por quem? O seu grande amor Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Quem você sonhou Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Abra os seus olhos E vir Que nunca é tarde Pra mais Quando morrer De saudade Pode me produzir Da 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 Dá licença aqui, gente, olha Pedi a permissão, pedi a autorização, banda E a nossa rainha, principalmente a vocês Que são os grandes protagonistas Do maior São João no mundo Um minutinho de interrupção no show da Eliane Porque eu quero pedir aqui a vocês E aí vem pra cá minha rainha, vem pra cá minha rainha Saudade, meu amor Que prazer, que honra Alegria toda nossa, Campina Grande A rainha da Borborema recebeu Gente, 2023 Assim como o maior São João do mundo A nossa maior expressão cultural A nossa rainha do forró Essa cearense adotada pelo Brasil e o mundo inteiro Celebra seus 40 anos de carreira Inclusive gravou há pouco em João Pessoa O DVD Eliane, 40 anos O sucesso O DVD maravilhoso, hein? Cheio de artistas Lindo de verdade Várias participações Logo, logo vai ser lançada E a Prefeitura Municipal de Campina Grande O maior São João do mundo Prefeito Bruno Cunha Lima A gente faz a entrega da medalha e o kit O maior São João do mundo Meu Deus Celebrando os 40 anos Olha meu presente Aplausos aqui para a Eliane A rainha do forró Mais aplausos, minha gente A medalha, por favor A medalha, o kit do maior São João do mundo Não, gente A gente gosta de abrir o presente A nossa rainha do forró Meu Deus Olha só o kit dentro Pirulito Gostou Tem cordel Tem cordel Tem um bonezinho Tem caça E a medalha também E a medalha também É 40 para 40 40 para 40 Exatamente Gente, vamos aplaudir a rainha do forró Eliane Quem tem história com Eliane Levanta a mão e dá gritão E os fãs merecem Parabéns, Eliane Que Deus lhe abençoe Vida longa Muita energia Eu que amo vocês Eu sou de casa Minha casa Campina Grande é minha casa Te amo Um beijo grande Toda a imprensa Obrigada pelo caminho Eliane E vamos se balançar E do chão Começa assim, ó Estou voltando Pra você Uma estrela Suzinha Beijando o céu Da sua boca Eu tô morrendo de saudade de vocês Tô louquinha, coração na dor A milolada, mas a paz Não tenho culpa Se ainda sou sua Eu tô morrendo de saudade de você Fazer o quê? Fazer o quê? Fazer o quê? Sou chiclete grudar tem você Fazer o quê? Fazer o quê? Esse é meu jeito de amar você Fazer o quê? Fazer o quê? Sou chiclete grudar tem você Eu tô morrendo de saudade de você Eu tô morrendo de saudade de você A pila ou nada, mas a parte nada Não tenho culpa, se anda, se sua Se sua, qualquer hora do dia Qualquer hora da noite Só penso em você Se se amar, você me conhece Só sei que o que sinta é amor por você Você o quê? Você o quê? Esse é meu jeito de amar você Você o quê? Você o quê? Eu sou chiclete, canta bem você Fazer o quê? Você o quê? Esse é meu jeito de amar você Fazer o quê? Fazer o quê? Só chiclete gruda bem você Fazer o quê? Você o quê? Esse é meu jeito de amar você Fazer o quê? Fazer o quê? Só chiclete gruda bem Sai do chão! Sai! Sai! Chão do chão, chão Bora, volta à infância, conta de ontem é três Vamos dar um, dois, três, sancheira É dois, três, um, dois, três, dá um, dois, dois Vamos dar um, dois, três, sancheira Um, dois, três, é um, é dois, é três, é um, é dois, é três, é um, é dois, é dois Cante! E o forro Bate o disco Chegue mais perto do meu avanço Vamos que nada lançar, se mexer, se ter a fogueira lançar Com a chamada de futebol que pensa que A bucha a noite inteira, a canção vai lá Vamos dar um, dois, três Um, dois, três, um, dois, três, um, é dois Vamos dar um, dois, três, mexer Um, dois, três, um, é dois, é três, um, é três, um, é três, um, é dois E o farro? Bate o disco Chega, né? Mais perto do que eu amo Vamos que nada lançar, se mexer, se ter a fogueira lançar Com a chamada de futebol que pensa que A bucha a noite inteira, a canção vai lá É, menino Quarenta anos, relembrando De uma retrospectiva da minha carreira Lá no início Dos meus primeiros LPs Essa aqui é a minha Bola Meu coração bate porque você passa sem perceber Que alguém te olha com desejos coloridos de prazer Meu coração bate porque você passa sem perceber Alguém te olha com desejos coloridos de prazer Meu coração bate porque você passa sem perceber Alguém te olha com desejos coloridos de prazer Meu coração bate porque você passa sem perceber Meu coração bate porque você passa sem perceber E é o mundo inteiro comigo, hein? Essa é aquela rede Essa é aquela rede Quem gosta de uma rede na varanda Quem gosta de uma rede na varanda É tão gostoso, né? A minha rede na varanda Que eu quero Amarrado, menino Amarrado, menino Minha paixão, meu coração Quero te dar Quero te dar Quero te dar Quero te dar Vem minha flor Hoje eu quero te amar Você é meu Você é meu Ninguém pode Vida Não vou sofrer Dessa vez Não vou chorar Dessa vez Tchau, tchau. Um dia a Whitney Hills foi andando pelo palco e alguma coisa quis derrubar, ela disse, você não vai me derrubar não, tá amarrado não de Jesus, não é não? Gente do céu, não faça comigo não, fica quietinho aí, a bênção tá aqui, menino, deixa eu botar meu brinco, o povo quer me ver linda? Beleza. Oi meus amores. E é o seguinte, olha, falar de forró, tem que falar de tudo que é gostoso da nossa cultura e Eliane é raiz também gente. Eu conheço forró desde dois anos de idade, na festa do meu avô, eu cresci dançando forró, muito forró, muito forró, as bandas de forró bem regional assim tocando na casa do meu avô, e eu dançando pequenininha, foi por isso que meu pai resolveu investir na carreira de Eliane. E hoje eu tô aqui com vocês, vamos de shot, é sucesso e vocês conhecem, música gostosíssima, vamos lá. Você dizia que me amava e me queria, jamais em sua vida gostou que alguém conhecia, que eu era tudo pra você, a flor do bem querer, nunca ia poder viver sem mim. Cuidado, tudo, 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 cada dia mais cresceu, que eu tava gostou que alguém conhecia, que eu era tudo pra você, a flor do bem querer, nunca ia poder viver sem mim. Cuidado, tudo, 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 cada dia mais cresceu, que eu tava gostou de se ver, como se fosse transmissão de pensamento, você ligava pra mim, tava pensando em você, é pra ficar bonito, diga onde for. Se foi, se foi, se foi tu, vida, eu vou, eu vou, eu vou embora, diga onde foi que eu errei, por favor. De onde foi que eu errei, por favor. Fiquei de fora, e aí, se foi tu, me dá? Eu vou, eu vou, eu vou embora. Em poucas palavras Vou falar pra vocês um segundo Não quero insistir mais nesse nosso oi Não quero insistir mais nesse nosso oi Você me magoou, me deixou sem razão Me tente dar no tempo o que eu pedi Fique meu esforço, não sei solução Me lembro que por ti não tem qualquer parada Mas me não deu em nada tudo o que eu fiz Agora resumindo essas bocas palavras Vou sair de você pra ver se sou feliz Eu vou buscar Eu vou buscar um novo amor Agora sei Não quero mais pensar em nada Que pra trás fico Eu sei que não vai ser tão fácil Te esquecer Mas vou fazer Impossível pra não te ver Eu vou buscar, eu vou Eu vou buscar Não quero mais pensar em nada Não quero mais pensar em nada Que pra trás fico Eu sei que não vai ser tão fácil Mas me lembro que por ti não tem qualquer parada Mas me lembro que por ti não tem qualquer parada Alguém já ouviu essa canção? Alô, Eliane Oi, me atenta pelo telefone Quem tá falando? O novo acho lá de Moxaróz Alô, Eliane Oi, me atenta pelo telefone Agora vai Quem tá falando? O novo acho lá de Moxaróz Sou louco pra te conhecer Apaixonado pela sua voz E está no meu coração A vontade que eu tenho de me dizer de vez Se eu chegar no bar E não te ver Eu nesse bar Se eu chegar no 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 bar E não te ver Eu nesse bar Eu sou seu fã O quê? Eu sou Eu sou Eu sou, aí baterista, Parque do Pão, da Vina Grande, é o mundo inteiro assistindo, Eliane, alô Eliane, Chico Lopes disse Sou seu admirador Beijo, Chico Bora entrar na modernidade, menina, atualidade tá gostosa, Eliane gosta E é assim, ó Cadê o amor que você me trocou e falou que era melhor que o meu? Tô vendo que mal começou, a cara quebrou, já se arrependeu Agora quer de novo, se aquecer no meu coletor, se acha que eu vou dizer não, 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 não Eu quero comigo, a Vina Grande, diga aí Tira Quebrou a cara, vem quebrar Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Toma Passa a minha casa, tira a minha boca Toma que me andai Quebrou a cara, vem quebrar Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Cadê o amor que você Me falou que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou A cara quebrou E agora que é de novo Se aquecer Se acha que eu não dizer não Fecha a aula de trás, aqui do lado E cante e diga que passa Que é boa a cara, vem quebrar De novo Tira a minha boca Que é boa a cara, vem quebrar Que é boa a cara, vem quebrar Maravilha Maravilha Vem cá meu nego Quero te apertar Vou te sufocar Com muito amor Vem cá meu nego Quero te apertar Quero te apertar Vou te sufocar Com muito amor Com muito amor Sufocar Com muito amor Vou te sufocar Com muito amor Sufocar Sufocar Com muito amor Eu te sufocar Com muito amor 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 Que Deus te deu Sua pele Estou fascinada Te quero morrer Você é todo meu Vem cá Quero te acolher Vou te suponhar Que é muito amor Vem cá, meu Deus Eu quero te acolher Que é muito amor Eu quero te acolher Eu quero te acolher E aí Olha a história Desei seu nome Areia de Thorme Será que você na verdade me esqueceu Se impediu Para as águas te buscar E suas ondas me falaram Mais profundo E o poder do dia Por favor, não te insistas, vem Você não me esqueceu do amor Vem, vem como o vento, vem Eu vou Não consigo mais ficar solidão Meu coração virou um oceano de paixão Em seu rosto maior, de picos no mar Mais profunda, meu amor Eu vou Eu vou Desista e vem Não está sem Se você O meu amor Vem como o vento, vem Vou te esperar Vou te esperar Vou te esperar Eu vou Vou te esperar Vem Vou te esperar 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 Tô guardando pra você Todo meu carinho Tô guardando pra vocês Nunca te esquecerei Mas sempre me lembrei De você o meu Eu não vou As noites aqui são mais finas Sinto a tua falta Preciso ter você comigo Pra me aquecer Estás agora me ouvindo Volte, volte, por favor Você é sempre o meu Eterno amor O luar O sertão me fala De você Quem? O sertão me fala De nós dois Quem? O sertão me lembra Me diga quando é Você vem O luar O sertão me fala De você O luar O sertão me fala De nós dois Quem? O sertão me lembra Me diga quando é Você vem Baby Como uma abelha envolvida com o seu vento E como uma estrela que precisa de ser Como uma zangada precisa de ser Canto e declamo como eu quero teu amor aqui comigo Se você não faz sentido comigo Que quero junto a mim Se você não faz sentido comigo Que quero junto a mim E como uma essência que precisa de ser E como um ano vem que não tem de chegar E como um sertão que fica triste O meu coração fica pequeno Se você não faz sentido comigo Te quero junto a mim Comigo 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 É isso aí, Campina Grande Comigo 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 Comido Comigo Coogo Comigo E malos Valeu Ai que malos Valeu Xaco Pina Grande Tchau Deus abençoe a todos Obrigada hein É uma honra pra mim A gente está completando 40 anos de carreira Juntamente com essa festa Beijos Juntamente com essa festa Juntamente com essa festa Juntamente com essa festa Juntamente com essa festa